Fizemos hoje a reunião dos vigários forâneos para fazer a revisão da revisão sinodal que nós passamos nas foranias. Passamos em 11 foranias, em todas elas, portanto, fazendo a revisão da caminhada sinodal. E hoje nós ficamos aqui nessa manhã avaliando esses encontros sinodais para ver como é que eles foram. Descobrimos que tem muita coisa boa, tem muitas lacunas a serem preenchidas, mas estamos bem conscientes de que damos passos muito grandes na vida eclesial, nestes 8, 9 anos que nos separam do sínodo, ou que nos separam, que são continuação do sínodo. Então, foi uma reunião bastante interessante, porque todos os vigários forâneos ficaram sabendo do que aconteceu em cada forania. É a primeira reunião que nós fazemos, depois da rodada de visitas sinodais. Analisamos a colegialidade, a missionariedade e a caridade acontecendo em cada forania. Como eu disse, há coisas maravilhosas acontecendo e também tivemos a oportunidade de ver quais são as falhas que devem ser ainda corrigidas. Legenda Adriana Zanotto